Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e hoje eu vou ensinar pra vocês todos os riffs, solos e bases da música Ace of Spades, da banda Motorhead. Bom pessoal, pra quem quiser acompanhar essa cifra direitinho, eu recomendo visualizar o vídeo e também a tablatura diretamente da página da cifra, no site do Cifra Club. É só você acessar esse link que tá na descrição do vídeo. Nosso player é funcional e permite que você acesse todos os capítulos da aula de forma separada. Antes de mais nada aqui, nós vamos começar afinando a guitarra meio tom atrás, ou seja, de acordo com a afinação padrão, nós vamos voltar meio tom em cada uma das cordas. Olha só. A primeira corda vai ficar em Mi bemol, a segunda em Si bemol, a terceira é um Sol bemol, a quarta corda Ré bemol, a quinta corda Lá bemol e a sexta corda Mi bemol. Agora nós vamos ouvir a música completa. Preste atenção nas divisões que eu fiz pra ensinar parte por parte pra vocês. A primeira corda vai ficar em Mi bemol, a quinta corda Lá bemol, a quinta A primeira corda vai ficar em Mi bemol, e outra palavra para a pele. A primeira corda vai ficar em Mi bemol, a cinza para mim. 7 ou 11, snake eyes watching you Top of the luck of quick, drop the snake of split The ace of spades, the ace of spades You know I'm going to lose, and can't lose for fools But that's the way I like it baby, I don't want to live forever And don't forget the joker Pushing up the empty, I know you've got to see me Freedom of weak, the dead man's had to get I see it in your eyes, chase one look and die The only thing you see, you know it's going to be The ace of spades, the ace of spades Como vocês viram aí, nós vamos utilizar apenas um efeito para tocar essa música toda É uma distorção com um pouco de ganho Que eu estou conseguindo aqui através da pedaleira Boss ME25 Saca só Nós vamos começar regulando a distorção Vamos optar pela variação 5, que é o modo BG Elite O drive nós vamos colocar em 70 O tone vamos abrir totalmente em 99 Na hora de regular o preamp, nós vamos colocar o grave em 70 O médio em 53 E o agudo em 67 E aí é só salvar A música se inicia com um contrabaixo E logo em seguida, a guitarra entra tocando um riff em cima do power chord de Mi com quinta Nessa forma aqui Reparem pessoal, que eu estou tocando também a sexta corda solta Olha só Em cima do acorde de Mi com quinta Nós vamos começar tocando isso aqui Vamos tocar uma vez na sexta corda solta Depois mais duas vezes E depois mais três vezes O que é legal vocês prestarem atenção É na direção da palhetada Primeiro nós vamos começar tocando pra baixo Depois pra baixo, pra cima E depois pra cima, pra baixo, pra cima Ficando assim Um pouquinho mais rápido Depois nós vamos tocar no restante do acorde Nós vamos fazer isso aqui Tocar uma vez nessa forma aqui Depois vamos tocar uma vez aqui ainda E outra vez aqui com o dedo dois Apertando a oitava casa da quarta corda A gente toca e depois a gente tira Depois fazemos isso novamente Porém agora tirando da oitava Pra sétima Mais uma vez mais lento Mais uma vez mais lento Bom, então esse trecho todo fica assim Bom, nesse momento que a gente estiver tocando apenas a sexta corda Pra facilitar, com esse dedo um aqui Nós podemos abafar as outras cordas Ou então até mesmo colocar os outros dedos também Pra ajudar em não soar nenhum harmônico Logo depois da introdução da música Nós vamos tocar a primeira parte Que vai se repetir outras vezes durante a música Bom, além do mi com quinta Que a gente já aprendeu antes Nós vamos utilizar esses acordos aqui O sol com quinta O ré com quinta E também o dó com quinta A dica, pessoal É vocês ficarem à vontade Pra fazer esses acordos do jeito que vocês quiserem Tanto com o dedo um e o dedo quatro Tanto com o dedo um e o dedo três Ok? Bom, percebam que em alguns momentos Durante essa parte Nós vamos ter na cifra Indicações de um riff Que vai ser feito por uma outra guitarra E eu vou ensinar logo depois da base Na primeira parte aqui Nós vamos começar tocando o sol com quinta Uma vez Depois nós vamos tocar na sexta corda solta E logo em seguida Tocar o acorde Mais uma vez Depois uma sequência de cinco toques Nesse mesmo acorde Presta atenção no tempo Então, eu vou tocar novamente Isso aqui pra vocês observarem Bom, depois disso pessoal Nós vamos fazer aquela mesma sequência Que a gente aprendeu na introdução Por quatro vezes Depois nós vamos tocar uma vez No ré com quinta E deixar soar Dó com quinta Deixando soar E vamos para aquele riff Agora por duas vezes Ré com quinta novamente E dó com quinta E dó com quinta E dó com quinta Pra vocês observarem melhor aqui Eu vou tocar a primeira parte mais lenta E dó com quinta E dói com quinta E dói com quinta Nesse riff aqui, pessoal, nós vamos sempre utilizar o double stops, que são duas notinhas sendo tocadas ao mesmo tempo. Para isso, nós vamos utilizar sempre o mesmo dedo para fazer uma pestaninha nas duas cordas. Como a gente vai pegar sempre na mesma casa, a gente pode utilizar esse recurso. Por exemplo, nós vamos começar tocando aqui com o dedo 3, na casa 14, pressionando a terceira e a segunda corda. Nós vamos fazer um bend para a casa 15, apenas de meio tom, e depois intencionar uma volta com o release. Só que antes da gente voltar, nós vamos tocar na casa 14. Tá vendo? Depois tocamos isso aqui. Casa 12, 14 e 12. Então fica assim. Passando adiante, nós vamos fazer o bend com o release completo. E aí você pode encher de vibrato depois, quando você voltar para a casa 14. E depois vamos tocar na 12. E depois na 14, porém agora na 4ª e na 3ª cordas. Então esse trecho completo do riff fica assim. Se for para repetir por mais vezes, vocês vão ter essa indicação aí na tablatura. Mas apenas uma vez sendo feito, é isso aqui. Para quem achar mais fácil também, pode ignorar essa sugestão que eu dei de fazer apenas com um dedo e fazer com outros dedos. Fica legal também. Depois da 1ª parte da música, nós já vamos direto para o 1º refrão, que na verdade é uma repetição daquela base que eu ensinei lá na introdução da música. Depois desse 1º refrão, nós vamos para a 2ª parte da música, que é idêntica à 1ª. Depois da 2ª parte, nós temos novamente um refrão, que vai fazer uma ligação com a ponte. Olha só. Na ponte, nós vamos começar tocando uma vez no Mi com Quinta. e interrompendo o som. Depois fazemos a volta no Ré com Quinta e no Mi com Quinta, interrompendo o som novamente. Depois nós vamos tocar 8 vezes para baixo no acorde Mi com Quinta. Todas elas interrompendo o som. Então esse primeiro trecho aqui fica assim. Beleza? Depois nós vamos para o Ré com Quinta. E nesse Ré com Quinta, nós vamos fazer um padrão de ritmo sendo executado por 3 vezes. Nós vamos tocar uma vez. Duas vezes. E três vezes. Sempre assim. Mais uma vez. Mais lento. E isso aqui que eu acabei de fazer para vocês vai se repetir por 3 vezes. Quando a gente chegar no que seria uma quarta vez, nós vamos executar essa passagem aqui. Nós vamos tocar no Pó Recorde de Ré com Quinta arrastando para o Mi. Depois voltamos no Ré, Có e o Si. Já iniciando novamente o ritmo e tocando por 4 vezes. Então, eu vou tocar desde o Ré até o final para vocês observarem de forma mais lenta. Bom, vamos ver isso aqui então na velocidade mais rápida. Depois da ponte, nós vamos direto para o solo da música, que é bem bacana e abusa dos vibrados. Se você quiser, ainda pode jogar um pouquinho de reverb para ajudar a preencher o som. Olha só. O solo da música, pessoal, nós vamos dividir em duas partes maiores. Nós vamos começar aqui pela primeira. Primeiro trechinho que nós vamos tocar aqui é isso aqui. Nós vamos começar mantendo essa digitação aqui. Nós vamos tocar apenas nas casas 3 e 5. Portanto, aqui eu sugiro que vocês utilizem apenas os dedos 1 e 3. Começando com o slide com o dedo 3, porque a nossa casa destino é a casa 5. Nessa última nota aqui, vocês podem fazer uma pequena intenção de bend e fazer um vibratinho no final. Estão percebendo que a nota sai um pouquinho da afinação Porém ela não chega a semitonar aqui Virar meio tom à frente Por isso que apenas tem esse sinalzinho de band aí Então fica assim Depois disso, nós vamos para a parte seguinte Vamos fazer parecido Puxamos o slide Puxamos o off E um pratinho no final Lentinho então fica assim Depois nós vamos fazer uma outra frase Que consiste em repetir um patternzinho durante quatro vezes Nós vamos com os dedos ainda Um e três Fazer isso aqui Vamos tocar na sétima casa da quarta corda Puxando um pull off para a quinta E tocar na sétima e na quinta da quinta corda Isso aqui por quatro vezes Depois disso nós vamos fazer esse fechamento da frase aqui Vamos puxar um bend da casa sete para a casa oito De apenas meio tom Depois voltamos Então vou tocar esse primeiro trecho para vocês observarem aqui Bom, a dica aqui que eu vou dar para vocês É abusarem dos vibratos como eu já falei anteriormente Usem bastante vibrato mesmo Até onde vocês acharem que não devem usar Utilizem que vai ficar bem característico Seguindo aqui Nós vamos tocar isso aqui agora Vamos fazer um slide aqui Da sete para a nove com o dedo três Porque a nove é a nossa casa destina E lembrando sempre a digitação um e três E puxamos um bend da nove para a onze de um tom Com esse bend ainda levantado aqui Nós vamos tocar na casa dez Da segunda corda com o dedo quatro Tocamos o bend E vamos fazer isso aqui Esse hammer-on seguido desse puofa Da casa sete para a casa nove Então o trecho todo fica assim Depois nós vamos para um trecho que nós vamos utilizar a técnica do double stop novamente Porém nós vamos tocar junto da segunda corda aqui Então sempre essa corda vai estar levantada com o bend Apenas na primeira batida Que vai ser aqui na casa nove Que nós vamos levantar o bend Depois todas as outras vão ser tocadas com o bend já levantado Nós vamos tocar isso aqui Vocês estão vendo aí Que na tablatura está cheio de três pontinhos Às vezes eles se tornam até mais Por quê? Isso quer indicar que vocês vão repetir Essa palhetada assim Esse trêmulo por muitas vezes Então nesse inicio aqui A gente faz aproximadamente isso aqui Depois com o bend levantado Nós vamos arrastar uma casa para frente Depois vamos andar para frente Até a gente chegar aqui Na casa quinze com o dedo quatro E na casa aqui Na casa quatorze levantada Para a casa dezesseis com o dedo três Fica assim Aí nessa casa aqui A gente dá apenas uma batida para baixo Então é essa rítmica que a gente tem que tentar conseguir Mais uma vez Tá ok? Então eu vou tentar tocar essa primeira parte aqui Do solo todo para vocês observarem Mais lento Bom, a segunda parte do solo Nós vamos começar tocando isso aqui Uma frasezinha parecida Com o que a gente aprendeu anteriormente Porém oitavas aqui acima Legal, é você dar essa intenção de bend aqui também Na casa treze Nesse dó aqui Da segunda corda Depois disso Nós vamos fazer isso aqui Vamos arrastar até a quatorze Tocar na treze Depois na segunda corda Nós vamos fazer um bend Na casa quinze Alcançando o som da casa dezessete Um tom Depois vamos fazer um lise Com o pull off Para a quatorze Para a treze Tocando aqui no lá Na décima quarta Da terceira corda Bende Os pull off E toca aqui Depois a frase que nós vamos fazer É essa aqui Vamos tocar na quatorze E na doze Da terceira corda Depois com os quatro dedos aqui Nós vamos fazer sequências de ligados Ou seja, tipo off Da dezessete Até a quatorze Depois arrastando para a treze Depois nós vamos puxar um bend Aqui da casa quatorze Para a casa dezesseis Fazendo um lise Depois tocando na doze Na quinze da segunda corda E na quinze da primeira E para encerrar o solo Nós temos essa frase Tocamos na quatorze Da quarta corda Doze Dez Doze da quinta corda E fazemos esse ligado aqui Para encerrar aqui Ficando assim Depois do solo Nós vamos cair na terceira parte da música Que é igual a primeira também Bom E logo em seguida Nós vamos tocar uma passagem Que é uma base Feita em cima dos pó recordes De ré com quinta E de dó com quinta Nós vamos tocar uma vez Para baixo em cada um deles Enquanto a outra guitarra Vai fazer um riff Olha só No final Nós vamos ter esse riffzinho aqui Em que nós vamos tocar Esse clichêzinho aqui Que é bem utilizado em rock Bom Com o dedo um Nós vamos colocar aqui Na décima segunda casa Da primeira corda E o dedo três Nós vamos colocar na décima quinta Da segunda corda E esse dedo três aqui Nós vamos puxar um band Para a casa dezessete Ou seja Ou seja Vamos elevar a nota Em um tom Tocando as duas Ao mesmo tempo Depois Da segunda vez Que a gente for fazer isso Nós vamos elevar a nota E vamos encher De vibratos Mais uma vez Bom Durante o trecho Que isso aqui é executado No final da música Se repete por quatro vezes Bom pessoal Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado E tenham aprendido Essa música aqui do Motorhead Que é bem bacana Para quem é fã Claro né Bom Não se esqueçam De ficar ligados Aqui no Cifra Club Para conferir mais aulas E de seguir a gente no Twitter E de curtir a nossa página No Facebook Um abração E até a próxima